Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, cê tá com o chefão Só que eu tive que me tomar pressão Tava querendo rever esse teu pacote Toma, 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 toma Tip, آپ, Dani, ela é um rock Adidê, seu mal várias favorito Tá ok, sabe? Téu espelhado, cama redonda, faz um movimento Guardo gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, chegando baixinho Com amor e com carinho, faz um movimento Se tiver vergonha, sabe que vai ter bebida Mas COVID se faz, sabe te alucinar Ai, 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 ela virou bem Tá em cima de mim, beija amiga, bebe gin Não tá mais nem aí, ela quer furtão Na onda da bala, ela sente, não para as amigas no meio, olhando pra mim Lá ela virou bem, tá em cima de mim, beija amiga, bebe gin Não tá mais nem aí, eu ia ser a parte de morrer Pararei, pisarei, hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir, descer Não bater, vai nascer, tere, 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 tere Tire, tere, 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 tere Tere, 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 tere De um lado pro outro, do quarto, com a sala da sala Palavra, 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 palavra Querendo rever esse teu quarto Tama, toma, 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 toma Novidade na área, carne nova no pedaço Ela, ela tem piscina, sei de onde cê veio Tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não, 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 bebo só trans Novidade na área, carne nova no pedaço Ela, ela tem piscina, sei de onde cê veio Tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não, 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 bebo só trans É desafiação, cê vai, cê vai, cê vai Não dá pra namorar Eu fui dar um rola Eu bebi, eu cheguei com uma dó de batal na minha cara Mais uma vez terminei com a namorada E dessa vez ela não tem errada Vai ter ele junto Eu fui dar um rola Eu bebi, eu cheguei com uma dó de batal na minha cara Mas eu... Tava parado na esquina com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até o irmão trocar de olhar Mas foi no baile, que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca firmando um balão, balão Fica molhada com minha nó de graquilão Vuca, 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 vuca Vuca, 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 vuca Vuca, vuca, vuca Vuca, 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 vuca Vá, liga Ela tá querendo Ele é debochado, ele é debochado Com a Glock na cintura, tirando onda pra papo Ele é debochado, ele é debochado Ele é debochado, ele é debochado Se eu te dissesse, se eu te rodar a minha fome Vou apresentando o homem Você que gosta que fica de quatro, não bota a volta Pabula que eu me não vou te fazer Caiu no meu papo Ei, ei, ei